Fala aí meus amigos investidores desse mundo cripto, quem está trazendo pra eles um vídeo pra vocês da Rádio Kaka é o Raul Maru, ela que está caindo 5.26% no dia de hoje, valendo 0,0003521, um valor de mercado de 115 milhões de dólares, nas últimas 24 horas um volume de 10 milhões de dólares, volume baixo pessoal, o mercado está em choque, todo o mercado mundial está caindo e a Rádio Kaka não é diferente, ela está dentro de todo esse mercado mundial, Nasdaq caindo, S&P 500 caindo, Bitcoin caindo, todo o mercado cripto caindo, inclusive a Rádio Kaka caindo 5%, a média de todas as criptomoedas no dia de hoje, o que é bom, ela está caindo na média, a média hoje é entre 7 e 8, tem moeda caindo 15, 20% que eu já vi, então a gente ainda tem essa salvação para a Rádio Kaka, tá? Eu sou investidor de Rádio Kaka pessoal, falo pra vocês que eu vou colocando ela em carteira aos poucos, tá? Então não se assustem com o que eu vou falar porque eu também sou investidor, mas não está muito bom pra Rádio Kaka não, ela que caiu muito, tá? Ela teve um topo histórico até bem 1 centavo de dólar, 1 centavo pessoal, 1.200 centavos de dólar e hoje ela está valendo 0,00035161 e pode perder a sua entrada na Gate.io pessoal, isso aqui eu acho um ponto muito importante a ser observado, nós temos aí problemas no mercado, o mercado tem caído muito, a gente tem um fundo aqui no 31,833 que não pode ser perdido e essa abertura aqui também pra mim é muito importante, é um grande suporte. Se você parar pra analisar todo esse contexto de mercado, e aí Rádio Kaka pode começar a perder os fundos, o que pode ser muito intrigante ela acompanhar o mercado, né? Pra quem? Esse aí é o x da questão pessoal, pra quem é comprador, pra quem é investidor, pra quem aposta em Rádio Kaka pra longo prazo, o cara tá sorrindo à toa, porque imagina só, ele pode ter a chance de comprar Rádio Kaka a 0,0006542, ganhando mais um zero, olha que coisa maluca eu tô falando pra vocês. Nesse pivô de baixa que ela tá apresentando aqui, que você tem que olhar como oportunidade. Raul Mario, e agora? Eu fico desesperado ou olho pro mercado como uma oportunidade? Bem, eu tô olhando pra todas as criptomoedas com oportunidade, eu quero comprar Ripple, eu quero ter Ripple na minha carteira, eu quero ter um monte de criptomoedas na minha carteira. Então, com essa queda da Rádio Kaka, a gente tem um pivô formado aqui, esse pivô dá alvo aqui no 0,0001, olha que maravilhoso, o cara pode comprar aí 60% mais barato. Mas esse cara irraumar um pouco mais, você aproveita e compra mais barato ainda, tá? Porque a tendência do mercado, meus amigos, é que o Bitcoin vai em direção aos 14 mil dólares. Eu espero estar errado, porque aí a gente estaria acabando a tendência de baixa. Mas a probabilidade é que eu esteja certo, é muito maior do que eu estar errado, onda 5 de L, eu tinha entre outras coisas. Então, possivelmente a gente pode ver a Rádio Kaka se perder esse fundo aqui, possivelmente ela pode testar esse outro fundo aqui do 0,006542, ganhando um zero, tá pessoal? E vocês que vão administrar, porque, por exemplo, se ela chegar a esse valor de 0,006542, vamos dar uma olhada aqui diretamente da gate.io, tá? 0,00... 1,2,3,4, 0,006542, se eu comprar aqui R$100,00 dá R$20,00, 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 olha quantas você compra, R$300.000,00 criptomoedas. Se você comprar R$100,00, R$100,00, você pode aí adquirir R$1.523.925,00 criptomoedas. Aí você pensa assim, nossa, comprei bastante com R$100,00. Aí você pensa assim, eu preciso que ela chegue a quanto para eu faturar um bom dinheiro? Aí você guarda elas para 2, 3 anos, certo? Aí você pega aqui, ó, 0,001, você já teria ganho R$1.523,00 se ela cortar um zero, dois zeros. Se ela cortar, chegar a um centavo, você ganha R$15.000,00, tá bom? Se ela chegar a R$10,00, você ganha R$152.000,00. Pessoal, é muita grana, R$15.000,00 é R$60.000,00, pra mim, já é um bom investimento pra longo prazo. R$1.523,00 com R$500,00, já daria aqui R$1.5.000,00, R$7.500,00 aqui mais ou menos. Você botou quanto? R$100.000,00, R$500,00, pra ganhar R$7.000,00 se ela chegar a 0,001,001. Se ela dobrar e chegar a 0,02, você ganha aí R$15.000,00. Pense bem sobre isso. Eu vou levar o mercado como grandes oportunidades. Eu acho que Rádio Caca é uma delas. Eu já tenho um milhão de Rádio Caca e vou comprar mais um pouquinho. Estou sendo sincero com vocês. Eu tenho um milhão de Rádio Caca, vou comprar mais Rádio Caca, vou tentar trazer, levar ela até lá em cima. Já pensou se ela chega a 1,02 de dólar, que é o que ela já teve topo histórico? Imagina só você comprado e ela chegar a 1,02 de dólar. 1,02 de dólar, você ganha aí R$18.000,00. Você tá maluco, pessoal? Eu vou aí pensar no futuro, tá? Essa foi minha análise da Rádio Caca. Se você gostou, deixa um like, pense bem. Lembre-se nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. E fui, galerinha. Aquele abraço pra vocês. Tchau. Obrigado.